Equipa São Paulo sucesso lá com equipa 45, 8 a 7 e a jogo continua são Futsal Neve Jalau e a Cristal Dili. Jogo entre a equipa Rua Neve Jalau e a Campo Futsal Cristal Dili, quarta-feira, né? Lago Impressivo TV, Odidun e Malo Pontus, Rujus e Início, Tô Termina. A primeira parte da equipa Rua lança queda em pressão em Malo, Lujus e Técnico Jogo neve Jalau e Cire Cria, também é Jalau Rujus e Número Zersiném. Fura queda serrede a equipa 45, onde Luri São Paulo, o Comprovisório 1 a 0. Ele é o Lugulhu Ida, a equipa Rua Manas Lutã, onde lança contra no Atacos em Malo. Também é esforço máximo que a equipa São Paulo, quando não fura rede adversário, onde termina a primeira parte, o score 4 a 2. Continua para a segunda parte, o técnico Jogo começa de mudança e Lujus e pressão neve Jalau e Cira lança. Também é esforço máximo que a equipa Rua consegue marcar Tango Lujá, Barreira e Ida, onde termina o jogo vitória para São Paulo, o score 8 a 6. Jograferre realiza também a iniciativa Rússia Soventude na comunidade de Sira, neve Pertência e Assoco Mascarinas, neve reta no apoio máximo que a Fundação Cristal, onde comemora o aniversário Cristal Nian, inclui o proclamação de independência, 28 de novembro e atinamento. Número 2, eu sou Justina Magno, reportagem desportiva.